Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier Mar Alto E quando acabou de falar, disse a Simão Faze-te ao Mar Alto e lançai as vossas redes para pescar Lucas 5, 4 Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta Que se sentem abandonados na experiência humana Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude Das esperanças crestadas nos conflitos do mundo No íntimo, experimentam a cada instante O vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais Se alguém as não viveu em determinada região do caminho Espere a sua oportunidade Porquanto, de modo geral, quase todo espírito se retira da carne Quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno Insurgindo, pois, a tua época de dificuldade Convence-te de que chegaram para tua alma os dias de serviço em Mar Alto O tempo de procurar os valores justos Sem o incentivo de certas ilusões da experiência material Se te encontras sozinho Se te sentes ao abandono Lembra-te de que, além do túmulo Há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente O pai nunca deixa os filhos desamparados Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos Sem amigos certos na paisagem transitória do planeta É que Jesus te enviou a pleno mar da experiência Afim de provares tuas conquistas em supremas lições Emmanuel